Bom dia, vamos lá. Obrigado por assistir! O que é o que é o que é o que é o que é? 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 ... ... ... A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Então ele está vindo, como disse o meu avô? Eu estou lá, como ele tem um... A caracela, o meu avô? Bolano da live! Foi um desidero, a caracela do mundo da lã? Agora, eu estou no pain there! A caracela vinda vai! Mazda de novo! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?